os atores que vão fazer um demolidor e o rei do crime vão voltar aí oficialmente assinado pra fazer uma série da ECO e a galera tá reclamando porque, porra, trouxeram os caras de volta pra fazer uma participação é uma brincadeira, né, bicho quem é a ECO, Gabriel? Você sabe quem é a ECO? eu sei lá, nem sei ninguém sabe ninguém sabe série da ECO é a mesma coisa da Sony querendo fazer Madame Teia, sabe puta, ninguém sabe quem é, velho eu já acho um puta mal trocadilho, Matheus a personagem chama ECO sendo que ela é muda não, mas a parada dela é essa, pô porque enquanto o demolidor não vê ela não ouve não é porque é ECO? ECO é som não, claro, é, realmente, né não, mas ela tem os poderes com vibração ela tem umas descargas de vibração ela tem, o poder dela é tipo telecinese só que ela tem que tocar, um bagulho assim eu nem lembrava que o nome dela era ECO eu nem lembrava também ela tá na série eu tive que ir pesquisar pra saber do que se passava não entra essa ECO na série, não? pô, como assim? ela é a guarda-costas do Fisk, pô inclusive o Fisk, mano o Fisk, sério o Fisk merece não, na série do Gavião Arqueiro, né? isso, na série do Gavião Arqueiro isso, isso achei que você tava falando do Capitão América não, na série do Gavião ela é personagem nova vamos dizer assim ah, o Gavião Arqueiro nem vi, tá ligado? não, por isso que eu perguntei tipo, eu falei aí, Jorge o Jorge nem lembrava, pô o Jorge nem lembrava da personagem lá não, mas ó, tipo isso vai ser o Test Drive vai ser é que eles estão tentando fazer o Demolidor PG-13, né? eles vão colocar o Demolidor PG-13 pra ver se funciona não funciona o Demolidor PG-13 eu sei que não funciona, cara é o Test Drive já fizeram é o Green Africa lá não funcionou a gente tem que aí a gente tem que dar o braço torcer e dar uma elogiada na Netflix, hein? porra, a Netflix fez bem o Demolidor, né? e aí transformar ele em PG-13 agora depois daquela série absurda você consegue imaginar o Demolidor e o Rei do Crime soltando umas piadocas? não é